Mimem na minha família, a história é pra gente falar sobre a família dos outros e de uma família que tá se formando lá na Record, que é o programa Grande Conquista. É um reality, não tem repercutido muito, não tem dado muita audiência, mas ele tá no ar e tem a Paquita Kátia Paganotti lá dentro. A Kátia Paganotti é aquela Paquita de cabelos encaracolados. Verdade, Kátia. Enquanto todas tinham cabelo liso, a Kátia Paganotti tinha o cabelo encaracolado, na minha opinião, era quem mais chamava atenção, inclusive por isso. É um destaque, não é? E tinha esse corte pig maleão, né, que é na frente dessa juba e atrás. Você lembrou do nome científico? É, era um clássico esse corte, né? Era um clássico, o corte pig maleão chamava. As minhas fotos de bebê recém-nascida são com esse corte, minha mãe usava esse cabelo. A que mãe que não teve, gente? Justamente. Maravilhoso. A Kátia Rai usava esse aí, né? Eu estava assistindo hoje um corte dela no Roda Viva, no Twitter, que ela estava com esse cabelão. Aí eu não lembrava do nome científico, eu adorei. O último grito da moda, né? O último grito da moda, né? É maravilhoso essa expressão. E aí, gente, o que que acontece? A Kátia Paganotti lá dentro deu uma declaração polêmica, falando que ela foi chamada a uma reunião às pressas na Lagoa, no Rio de Janeiro, é um bairro muito famoso lá, e que a Marlene morava nesse lugar. Melhor do que eu ficar falando é mostrar pra você um vídeo aonde tem essa fala polêmica, porque a Marlene Matos se pronunciou. Olha só. Seríssima acusação, né? Nossa Senhora! E pra quem tinha dúvida do vídeo, nós separamos aí pra você ver o que a Kátia Paganotti falou. Sim. Porque aí vem hoje com a história de gordofobia e vem também do lance de uma menina de 12 anos de estar nua, menor de idade, numa reunião depois da meia-noite, no apartamento de uma diretora, não só a Kátia Paganotti, com outras pessoas. São acusações que são graves, são sérias, e a gente sabe que Marlene Matos não é de dar entrevista. Ela não gosta muito dessa história, só que ela decidiu se manifestar pra revista Quem. E a Marlene Matos falou que a acusação, ela deu poucas palavras, mas ela falou que a acusação é irreal. Ela falou que isso daí não existiu. Claro que agora, quando a Kátia Paganotti sair e tomar dimensão de tudo que andou acontecendo, da repercussão dessa história, eu acho que a gente vai ter desdobramentos do caso. E a Marlene Matos talvez possa falar mais sobre isso ou não. A Marlene fazia esse tipo de reunião? Ela pedia realmente pras meninas tirarem as roupas pra ver se elas estavam gordas ou não? Eu acho que são abordagens que precisam ser esclarecidas e são seríssimas. E a Marlene, como você bem disse, ela não costuma falar, só que é uma coisa muito grave que foi dita pela Kátia Paganotti, é uma acusação muito séria, né? Então nesse sentido ela falou também que vai abrir um processo contra a Kátia Paganotti e que tá torcendo até pra ela ganhar agora o reality. Pra ela poder pagar. Pra ela poder pagar o processo, que ela falou que vai colocar um processo bem do pesado, porque é uma acusação muito grave e que ela já escutou de tudo na vida, que já foram faladas muitas coisas, mas que ela sabe que cometeu sim seus equívocos, mas que isso não aconteceu. E a Kátia falou com tanta naturalidade, né? Como se fosse um papo assim, coloquial, que não parece algo que ela armou, né? Não parece inventado. Mentira, não parece inventado. E ao mesmo tempo ela vai ter uma dificuldade muito grande de provar que ela tá certa num eventual processo que a Marlene vai mover contra ela. Ela vai precisar de muitas testemunhas, acredito, pra conseguir provar o ponto de vista dela, porque só vai ficar na força da palavra. Que tipo de prova material ela vai ter? Só se outras paquitas falarem que era a verdade. Ou as mães falarem de alguma coisa sobre essa reunião emergencial. Enfim, ela tem que se apoiar realmente no relato de outras paquitas que ali estavam, estariam, né? Pra falar sobre isso. Porque ela fala muito naturalmente mesmo, como vocês falaram. Parece assim, ah, então aí ela me chamou ali, eu fui ali tomar um picolé quando voltou. Porque era outra época, ela ainda fala, né? E o negócio pra mim ali, pelas imagens, passou como o lance de gordofobia, né? Pra ver se elas estavam gordas. Não é pelo lance de uma menina de 12 anos ficar na frente de uma diretora de televisão nua. A relevância que eles colocam, né? É isso. Você percebeu isso? É verdade, Ti. Porque ela tava, parece que... Como se o pior fosse, né? A gordofobia. Não, porque o negócio é gordo. E nessa história é uma pior do que a outra. É verdade. Sair de casa meia-noite pra tirar a roupa pra ver se tá gorda demais. Tem muitas camadas. Tem uma menina de idade. Uma menina de 12 anos. Então assim, são coisas que vão precisar ser provadas, como vocês falaram. Eu acho que é muito difícil provar uma situação dessa. O que chama a atenção do rapaz é assim, nossa, mas ele tinha um monte de gorda. Não chamou a atenção. Como se esse fosse o pior da história, né? É bizarro também, mas... Que teve que até lá... E aí vem o processo. E aí a gente vai ver o que a Kátia tem pra apresentar. Se ela não tiver pelo menos umas três paquitas... E nenhuma se manifestou até o momento. Contando a mesma versão, eu acho que ela perde esse processo. Agora, turma, pensando aqui rapidamente, né? Pra não estender muito o assunto. Mas se ela tem 12 anos, como é que ela foi até lá? De repente com o pai ou com a mãe? Se subiu? A mãe ficou esperando lá embaixo? Ela subiu sozinha? Quer dizer, os pais estavam juntos na sala? E a diretora, no caso, pediu pra que elas tirassem a roupa? Mas na presença dos pais? Acho que esses detalhes todos vão ser revelados no decorrer do processo, né? Esquisito, né? Se ele realmente acontecer, né? É, porque é esquisito. Esquisito, né? É bem esquisito. É estranho, né? Mas já que estamos falando do mundo Xuxa... Sim. Parece que teve alguém que recebeu um conselho da Xuxa, isso? Ah, verdade. Ela, que ela não foi paquita, né? Mas ela poderia ter sido, né? Ela também foi apresentadora. Ela também tinha suas paquitas, digamos. Ah, é. Ela tinha as paquitas dela. A Angélica, turma. A Angélica. Eram angeliquetes, não é? É, as angeliquetes. Exatamente. E ela teve aquele programinha dela também, né? Que era... Ela fazia uma fada, né? Bambuluá. Como é que chamava? Como chamava? Bambuluá. Bambuluá. Não era? Bambuluá? Será? É da Fada Bela. Fada Bela. Fada Bela. Não me lembro o nome. Eu lembro do milkshake. Eu lembro do Angel Mix. Ela teve. Angel Mix. Era a novelinha dentro do Angel Mix. Ah. Deixa eu ver se é isso mesmo. Bom, mas o fato é que... Mas eu lembro desse nome. A Angélica revelou que a Xuxa uma vez deu um toque pra ela. É isso mesmo. No bom de memória. Obrigada. Deu um toque. Falou, olha, amiga, eu acho que aquele rapazinho lá tá te traindo. Eita. Olha, mas um senhor toque. Que rapazinho era? Ela não revelou que era. Ah, tia. Mas ela não revelou que era. Eu já falei pra não fazer mais esse tipo de fofó nesse programa. Tem as opções, pelo menos. Tem umas opções. Porque, ó, ela namorou o rapaz lá. Cesar Filho. Cesar Filho. Maurício Matar. Maurício Matar. O Luciano Huck, que ela virou esposa. Que tá até hoje. Eu acho que o Luciano não é. E o Luiz Calainho. Que é aquele empresário. Ah, o Calainho. Que era... Ele era até do... Da Sony. Era o presidente da Sony. Que ele escolhia o pessoal do Rouge, do Brosa, aquela coisa toda. Então, quem são as opções? Maurício Matar. Matar. Cesar Filho. E Calainho. E Calainho. Paulo Ricardo, não. O que eu tô com o Paulo Ricardo na cabeça? Não, nada a ver. Não, o Paulo Ricardo não foi a Vendramini. Ele namorou a Vendramini. A Vendramini, tá. Mas ela acreditou, então. Ela acreditou. E aí perguntaram assim pra ela, mas era verdade? Ela falou, sempre é. Ah, maravilhosa. Maravilhosa. Olha só, gente. Mas pelo menos avisou na época, né? Quem vocês acham que é, hein? Porque tem umas que esperam terminar pra falar, eu sabia que ele tava te traindo. Pô, que amiga da outra. E pelo menos ela acreditou, né? Porque tem gente que se volta contra a amiga. Perde a amizade, né? Perde a amizade e continua com amor que normalmente é desonesto. Duvidoso. Quem vocês acham que é, hein? Eu? Você pode brincar você, ó. Você tá frio? Você quer testar aí quem é o que traiu? Você tá frio? O processo é só pra você. Não. Ah, tem o Márcio Garcia também. A Angélica namorou o Márcio Garcia? Ah, não lembrava. Tem aqui, ó. Ela namorou alguns famosos antes de casar com o Luciano Huck. Eu não lembro. Entre eles, os apresentadores. Márcio Garcia, César Filho e o ator-cantor Maurício Matar e o empresário Luiz Calainho. Ah, gente. Ela podia ter falado pelo menos que ano foi isso, né? A gente ia dar um... Com a letra, né? Vamos ver. Eu acho que daqui a pouco vem. Imagina que não. Cadê os detetives da internet? Entendeu? Imagina que não. Gente, um chifre tão antigo já. É, eu acho que chifre retroativo, né? Chifre retroativo. Não tem cancelamento. Dá pra cancelar. Eu acho que tem também um limite ali. É, prescreveu. Isso, obrigada. Era essa a palavra que eu queria. Prescreve. Prescreve. A situação passa. Casada, três filhos, tá ótimo. Agora, já que falamos das doidas. Tem chifre também que é uso capião, né? Que fica... A pessoa pega pra si e fica pra sempre, né? Mas vocês lembravam da Angélica com o Márcio Garcia? Não lembrava também, não. O Ti ficou preso nessa parte, né, Ti? Eu fiquei. Do Márcio Garcia com a Angélica, eu nunca lembrei dessa história. Eu também não lembrava. Deve ter sido aquelas passagens meteóricas. Porque não marcou, né? Não marcou. Aquelas rápidas. É, não lembro também, não. Acabou de carnaval, às vezes, de verão. É. Acontece. Vai ver que foi com ele até, né? É. Que é o único que a gente não lembra, assim, né?